E a doutora Helen, ela trabalha com crianças que estão no espectro. Ela já deu diagnósticos vários, inclusive, ela é neuropediatra. Então, eu reuni todas as perguntas que vocês deixaram. Eu vou começar fazendo as perguntas. As perguntas são sobre medicamento, para quem está chegando agora. Vamos lá. Todo autista precisa tomar medicamentos? Em que casos eles não são indicados? A primeira pergunta, a resposta é não. Isso é até um equívoco que a gente vê, às vezes, na prática clínica. Às vezes, a criança chega, uma segunda, terceira avaliação, e a mãe está assustada justamente por isso. Porque ela foi atrás de um diagnóstico e ela recebeu um laudo com o diagnóstico e a prescrição de alguma medicação. Seja ela qual forma, geralmente, o espiridonórico e o prazol já num primeiro momento. E a mãe fala, poxa, mas por que meu filho precisa? Então, não. Nem toda pessoa com autismo precisa usar medicação. Lembrar que as medicações, elas não vão tratar nenhum sinal do autismo. Os médicos, eles não vão melhorar a interação social, não vão melhorar a comunicação, não vão melhorar os padrões fitos e repetitivos, alterações sensoriais, etc. Então, as medicações, elas sempre serão usadas para sintomas, sinais secundários ao transtorno do espectro do autismo, né? E deixar bem claro para a galera que tratamento de TEA é terapêutico. Em primeiro lugar, sempre terapêutico e que o remédio nunca, jamais, vai substituir as terapias. Quando a gente pensa em quando usar? Assim, a minha área é mais infância, hoje até eu estou deixando de atender adolescentes pela dificuldade mesmo de cargo horário. A gente não consegue atender todo mundo, né? Então, eu vou focar mais no nosso público infantil. A gente sabe que tem duas indicações liberadas do FDA, né? Dois medicamentos indicados para o tratamento da agressividade e irritabilidade no autismo pelo FDA. Essas medicações são os medicamentos que eu já citei. Então, a gente tem a risperidona e a gente tem o erbiprazol. Quando que o FDA fala, olha, você tem que usar nessa criança? Então, eles falam para a gente usar em crianças acima de 5 anos que tenham agressividade ou irritabilidade importantes, que causem prejuízo acima de 5 anos e com irritabilidade e agressividade. Importante. Isso é a teoria, certo? Na prática, isso muitas vezes não acontece dessa maneira, né? Então, existem alguns pacientes que a gente usa medicação, mesmo que eles não tenham agressividade, irritabilidade, a gente usa essas medicações até como uma forma de melhorar foco, melhorar concentração como sinais secundários, né? Do Té, não são sinais de diagnóstico do Té, mas melhorar essas funções cognitivas para que a criança consiga evoluir melhor ou simplesmente evoluir em terapia. Porque algumas crianças chegam com tanto comprometimento e já um pouco mais velhas, né? Diagnóstico um pouquinho mais tardio e a gente tem aquela corrida contra o tempo. Então, em alguns momentos, a gente precisa se lançar a mão dos remédios em crianças abaixo de 5 anos e que não tenham agressividade ou irritabilidade para auxiliar na evolução terapêutica, tá? Então, embora a recomendação seja bem específica, na prática existem várias exceções e é importante a gente falar sobre isso. O que não pode acontecer? Não pode acontecer de receber lá o laudo de Té e receber junto uma receita de remédio. A avaliação sempre deve ser individualizada e sempre deve ser optar primeiro por iniciar o processo terapêutico. Ah, essa criança não está respondendo adequadamente? Vamos rever, vamos ver se é a terapia, se é alguma questão familiar que a gente pode ajudar. Vamos observar tudo, avaliar tudo. Nada teve impacto, a gente teve, a gente observou vários aspectos, nada teve impacto na evolução dessa criança. Vamos pensar se uma medicação poderia ajudar. É muito comum ter casos de crianças que precisam antes dos 5? É bastante comum, Thaís, assim, eu sempre evito ao máximo iniciar medicação antes dos 2, assim, eu tenho pouquíssimos pacientes, assim, não consigo te falar com as pessoas, mas tem muito pouco paciente que entra com remédio antes dos 2 anos, tá? Ali ao redor de 2 anos, por quê? É a faixa etária que eu tenho recebido muito para diagnóstico, né? A gente está num momento, assim, de muita criança pequena. Então, essa criança, a gente tem tempo para trabalhar com terapia. Então, eu procuro manter as crianças até 2 anos e meio, 3 anos, sem medicação. E daí, se realmente for preciso, a gente inicia sempre doses bem baixas, tá? Mas, então, lembrar que sim, que existem exceções e que a gente, algumas vezes, vai precisar usar remédio em crianças menores de 5 anos. Médico indicou medicação para o meu filho. Não gostaria de iniciar a medicação agora. Quais minhas alternativas? Eu acho que, primeiro, ser honesto com o médico, falar que você não está preparado, e está tudo bem, você não está preparado para usar o medicamento agora. E a alternativa é sempre o tratamento terapêutico, né? Com uma equipe interdisciplinar qualificada, devidamente qualificada. E lembrar que, assim, não é porque o médico receitou que realmente seu filho precisa receitar. Às vezes, a criança, às vezes, a gente pensa, nossa, esse menino no meu consultório destruiu tudo. Mas o que que tinha no seu consultório? No meu consultório, por exemplo, eu fico espalhada de brinquedo. Ó, deixa eu ver, não sei se vocês conseguem ver aqui atrás. Aqui tem alguns brinquedos, mas ali eu tenho dois gavetões aqui embaixo, não sei se está dando para mostrar. Dois gavetões que são cheios de brinquedo. E eu deixo tudo espalhado no chão para quando a criança chega, né? Então, assim, é claro que a criança, na hora que o tratamento, não é nada. Porque tem um monte de brinquedo novo, ela vai explorar uma coisa, a minha avaliação em relação ao comportamento, nesse primeiro momento de consulta, é uma avaliação que não é a avaliação do que é aquela criança em casa. Então, quando o médico toma a conduta de iniciar ou não o remédio, tem que ser muito mais baseado no que a família, os terapeutas e a escola relatam do que no que ele está vendo. O ambiente terapêutico, o ambiente de consultório médico, é um ambiente enviesado, não é um ambiente que vai mostrar aquela criança como ela é. Independente do que é o consultório. Se eu não tenho brinquedo, né, que minha criança vai ficar agitada por causa do brinquedo, às vezes a criança que chega, o médico está lá atendendo de jaleco, eu não uso jaleco, eu tenho um jaleco aqui, porque esses dias eu precisei tirar uma foto, então meu jaleco estava aqui, porque exigiram que minha foto fosse de jaleco. Mas às vezes a criança entra, vê o médico de jaleco, já fica apavorada, começa a chorar, a gritar, enfim. É medo, essa criança não é assim no dia a dia. Então sempre vale a pena conversar com o médico e expor, olha, eu não estou segura para começar o remédio, porque eu não acho que o meu filho tem isso, isso, aquele outro que você pontuou na consulta. Podemos esperar? Qual é a tua indicação? O que eu posso fazer? E eu sou sempre clara com a mãe, sabe? Tem paciente que eu falo, tranquilamente, não precisamos começar a remédio, eu geralmente já falo, né, quando é a minha opção, a minha indicação fala, olha, seu filho não precisa de remédio, a gente vai só tratar e etc. E tem pacientes que eu falo, olha, nós precisamos de remédio, certo? Mas nós podemos, é um TDAH que não está causando prejuízo, um autista com TDAH que não está tendo ainda prejuízo acadêmico, vamos supor. Tá. Temos a alternativa de tentar com acompanhamento psicológico, com terapia específica para o TDAH, focar nisso agora, e com adaptação da escola, orientação parental do psicólogo para a família. Podemos tentar? Podemos, sem nenhum problema, então não vamos começar o remédio nesse momento. Mas tem paciente que o médico tem que falar para a família, olha, o seu filho vai ser prejudicado se você não começar esse remédio hoje. Então são casos e casos, eu acho que o médico, ele precisa ouvir a família, mas existem casos que a gente tem que ser muito claro em relação ao prejuízo, porque a família, ela não tem o conhecimento técnico para imaginar toda essa questão do prejuízo, certo? Mas não querendo tratar, sempre aumentar a intensidade de terapia, né, para que você consiga ali dar uma balanceada nos sintomas que estão acontecendo. Medicações para autismo e comorbidade, não é para viciar desde que seja bem tratado. Então o que é o bem tratado? Existe um preconceito muito grande em relação à saúde mental, né? Então as pessoas não pensam em saúde mental como pensam em outras questões. Uma pneumonia, se o médico passar medicação e mesmo assim a febre da criança continuar, ou seja, a infecção taliativa, e o médico fala, olha, precisamos aumentar o antibiótico, a família aceita. Ok, porque é pautável. Uma criança autista que desenvolve uma ansiedade, por exemplo, se a criança vier e a família fala, ainda está com um pouquinho de ansiedade, e eu falar, então a gente precisa aumentar o remédio com ansiedade. A família geralmente tem mais resistência. E quando a gente pensa em retirada de medicação a longo prazo, ter os sintomas bem controlados implica diretamente na minha chance de retirada de remédio lá na frente. Então se a gente trata, ele está com TDAH, mas eu coloco, sei lá, 10 miligramas de metilfenidato para uma criança que pesa 40 quilos. Pô, 10 miligramas de metilfenidato não é nada para uma criança de 40 quilos. Não está tratando absolutamente nada. Essa criança continua tendo prejuízos. A minha chance de tirar remédio lá na frente, se eu não trato bem, é uma chance baixa. E daí isso causa essa falsa sensação da gente que você mede vicinho e que a gente nunca mais vai conseguir tirar. Porque a maioria dos médicos, e quando eu falo a maioria, eu estou dizendo até dos neuropediatras mesmo. Eu lembro que uma vez eu escutei isso num congresso e eu falei, eu não quero ser essa neuropediatra. Um psiquiatra num congresso falou que a maioria dos neuropediatras tratava muito mal o TDAH, porque sempre colocava a dose mínima e tinha medo de subir a dose. E com isso a gente fazia um tratamento inadequado que não barrava as comorbidades, porque esse paciente estava mal tratado e não permitia que a gente conseguisse diminuir a medicação lá na frente. Então, essa é uma médica que eu aumento muito o remédio. Se precisar aumentar, eu vou aumentar mesmo. E realmente é isso que vai fazer com que lá na frente a gente consiga ter a retirada. Então, respondendo de uma forma objetiva a sua pergunta, não é para a gente ter nenhum vício em uso de medicação, desde que a gente consiga fazer um tratamento adequado desde o início. Fazer tratamento adequado é zerar sintoma. Então, se esse paciente está ansioso, tinha uma comorbidade com ansiedade, a gente melhorou, mas não melhorou ele totalmente, tem que levar em consideração também que a minoria dos pacientes vai conseguir fazer terapias adequadas. Então, algumas vezes o que a gente tem de tratamento para autismo ou para as comorbidades é só remédio. Para um paciente autista agressivo, às vezes é só a risperidona, é só a ripresol. Muitas vezes a gente não tem uma terapia efetiva. Então, aí sim as nossas chances de ficar dependente do remédio acabam crescendo. Mas quando a gente trata as comorbidades de uma forma bem consistente, logo no início do surgimento delas, a grande chance de tirar remédio depois. E é isso que a gente vê na prática clínica. A gente fala que tem um período de estabilidade, né, Thais? Então, assim, tratei a ansiedade no TEA. Essa criança está super bem da ansiedade, zerou de sintomas, a gente precisa manter ela aí de seis meses a um ano estável, e daí a gente pode começar a retirada do remédio. E essa retirada... E vai ser gradual, aliás. O desmame é bem devagar, né? Vai diminuindo a dose e verificando, né? Às vezes a gente fica meses, né? Eu costumo diminuir de seis em seis meses, sabe? Para ser bem, bem, bem lento mesmo. Então, às vezes você está lá com 15 miligramas de estaloprã, daí chegou na hora de retirar, eu ainda fico, às vezes, mais um ano, um ano e meio com o paciente ainda usando, doses mais baixas, até eu tirar totalmente. Assim, ser bem zeloso mesmo. E essa retirada, sim, pessoal, geralmente é uma retirada bem segura, né? Porque o corpo do paciente tem tempo para se adaptar à nova dosagem, e você consegue ver também, né, como o paciente vai ficar sem aquele medicamento, porque quando tira de uma vez, pode ser... O corpo pode não responder muito bem, né? É, vamos lembrar mais uma vez que é um processo químico. Eu estou repondo substância no meu cérebro, então o meu cérebro está entendendo que ele não precisa produzir naquela quantidade, porque ele está recebendo externamente algo químico produzido, né? Um remédio. Se, de repente, eu tiro de uma vez, vai faltar, porque o meu cérebro não está naquele processo de produção. Então, a gente tem que tirar devagarzinho para o cérebro, ops, está faltando aqui, então vamos começar a produzir um pouquinho mais, tá? Daí estabilizou, tiro mais um pouco, o cérebro percebe de novo, começa a produzir um pouquinho mais, até que a gente consiga retirar toda a medicação. Obrigada, doutora. Foi um prazer. Eu que agradeço o convite mais uma vez, é sempre muito bom falar com você. Tchau, gente, boa noite aí. Tchau, Rafael. Tchau, Rafael. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.